Olá, amigos! Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Escola Preparatória de Cadentes do Exército. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado diz assim, os pontos A de abcissa 3 e ordenada menos 2 e C de abcissa menos 1 e ordenada 3 são vértices opostos de um quadrado ABCD. A equação da reta que contém a diagonal BD é... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Muito bem, amigos! Eu vou começar representando a situação no plano cartesiano. Veja só! Aqui eu tenho o ponto A de abcissa 3 e ordenada menos 2. Aqui eu tenho o ponto C de abcissa menos 1 e ordenada 3. O enunciado diz que esses pontos são vértices opostos de um quadrado ABCD. Quando a gente liga vértices opostos de um quadrado, a gente tem uma diagonal. O que o enunciado pede é justamente a equação da reta que contém a outra diagonal, a diagonal BD. Isso é muito simples de ser feito, porque as diagonais se cortam ao meio, formando o ângulo de 90 graus. Isso é tudo que a gente precisa saber. A outra diagonal, a diagonal BD, ela corta a diagonal AC ao meio, então passa aqui pelo ponto médio, e formando o ângulo de 90 graus. Tranquilo! Então, a gente tem tudo o que a gente precisa para calcular a equação da reta suporte da outra diagonal, da diagonal BD. Veja só como a gente vai fazer. A gente vai começar identificando aqui as coordenadas do ponto médio da diagonal AC, ok? Porque esse ponto é um ponto por onde a outra diagonal passa, por onde a reta suporte da outra diagonal passa, ok? Determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento. Uma vez que a gente conhece os extremos desse segmento, é muito fácil. Basta somar e dividir por 2 as coordenadas correspondentes. Veja só. 3 mais menos 1 é 2, e 2 dividido por 2 é igual a 1. Veja só agora. Menos 2 mais 3 é 1, e 1 dividido por 2 pode ser expresso na forma de fração como 1 meio. Pronto! A gente já sabe um ponto por onde a nossa reta procurada passa. A gente também sabe que a nossa reta procurada é perpendicular à reta que é suporte da outra diagonal, da reta que passa por A e C. Bom, isso nos permite escrever o seguinte. Vamos chamar aqui a nossa reta procurada de reta R, ok? Isso nos permite escrever o seguinte. O coeficiente angular da reta que passa por A e C vezes o coeficiente angular da reta R procurada é igual a menos 1. Porque quando a gente tem retas perpendiculares nesse tipo de situação aqui, o produto dos seus coeficientes angulares é igual a menos 1. Essa é a informação importante, beleza? E qual é o coeficiente angular da reta que passa por A e C? Ah, é muito fácil, é muito tranquilo. Basta a gente fazer o seguinte. A gente coloca uma fração assim, aqui em cima eu coloco a diferença das ordenadas e aqui a diferença das abcissas. Veja só. 3 menos menos 2, é isso que eu vou escrever aqui. 3 menos menos 2, que é a diferença das ordenadas. E no denominador, menos 1 menos 3. Aqui está. menos 1 menos 3. Então, o coeficiente angular da reta que passa por A e C vale quanto? No numerador, 3 menos menos 2 é 3, mais 2, cujo resultado é 5. No denominador, menos 1 menos 3 resulta em menos 4. O menos eu posso colocar na frente da fração. Então, o coeficiente angular da reta que passa por A e C vale menos 5 quartos. Ok? O coeficiente angular da reta que passa por A e C vale menos 5 quartos. Então, quanto que é esse outro coeficiente angular aqui? Bom, eu não sei, mas ele multiplicado por essa fração tem que resultar em menos 1. Então, eu penso assim, eu coloco um 4 aqui e um 5 no denominador, porque aí o 4 dividido por 4 é 1, o 5 dividido por 5 é 1, então, sobra só menos 1, né? Então, o coeficiente angular da reta R é 4 quintos. Foi só fazer essa simples análise. Sabendo que o coeficiente angular da reta R vale 4 quintos, como a gente acabou de ver, e sabendo que ela passa pelo ponto de abscissão e ordenada 1 meio, pronto, a gente tem tudo para determinar a equação da reta R. É muito fácil, a gente faz assim, y menos y do ponto por onde a reta passa, que no caso é 1 meio, aqui está, vai ser igual ao coeficiente angular, que no caso é 4 quintos, vezes x menos o x do ponto por onde a reta passa. Então, x menos 1, aqui está, beleza. Essa aqui já é a equação procurada, só que os itens não apresentam a equação nesse formato. Então, vamos arrumar a casa. Vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 10 para fazer sumir esse 2 e esse 5 aqui. Veja só, 10 vezes y é 10y, aqui está, 10 vezes menos 1 meio resulta em menos 5, 10 vezes 4 quintos, 10 dividido por 5 é 2, 2 vezes 4 é 8, então, resulta em 8 e a gente ainda tem ali x menos 1. Vamos usar agora a distributividade. 8 vezes x é 8x, aqui está, 8 vezes menos 1 é menos 8, aqui está, e do outro lado a gente ainda tem 10y menos 5. Agora sim, a gente já está quase lá, vamos trabalhar com essa equaçãozinha aqui. Eu vou repetir esses 8x bem aqui, beleza. agora esses 10y eu jogo para o outro lado como menos 10y, aqui está, tranquilo. Esse menos 5 eu jogo para o outro lado como mais 5 e menos 8 mais 5 resulta em menos 3. Como eu joguei tudo isso aqui para o outro lado, desse lado eu fico com 0, então, tudo isso aqui é igual a 0. Tranquilo, beleza, muito fácil, então, essa aqui é a equação procurada, a equação suporte da diagonal BD, item correto, item B de bola, 8x menos 10y menos 3 igual a 0. Esse vídeo foi feito para te ajudar, se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho